Música Começando um pouco com a Alçada Pesquisa Trabalhamos até a rotina Existem as famas Pesquisa São famosos A sua proposta Aquele monteiro Aquele monteiro Aí, fechou Pula E vem aqui Tinha O outro... Vai chegando, vai chegando. Vai em baixo. Vai em baixo. Vai em baixo. Sempre usando. Vai em baixo. Vai em baixo. Vai em baixo. De meatballs. Vai em baixo. Vai em baixo. Vem baixo. Ame o seu celular. Deixa a mão, deixa a mão. Quebra, quebra, quebra! Deixa a mão. Deixa a mão. Deixa a mão. Veste no outro, veste no outro! Veste no outro! Não sabe como você jogou na terra! Vamos continuar na parte! Um metro de um grande! Um metro de um grande! Você sabe que é a hora que é! Você tem um metro de um grande! Um metro de um grande! Vamos! Vamos! Veste no outro! Veste no outro! Agora! Vamos tentar! Passiva o trabalho do quê? Passiva! 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 Viu? 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 Galo! Continua! 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 Vai! 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 Passiva! Allez! Tira! Vamos tentar! Tira! Vamos tentar! Tira! Vai! Vai! Opa! Pega! 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 Tem uma dificuldade! Continua! Agora a pessoa pode pegar, né? Cine e bate para o corpo E... Aí, aí! Tem que terminar esse direto embaixo Vamos! Continua o trabalho, direto assim e embaixo Continua, vai pra frente, vai pra frente Eles não trabalham na mulher Eles não trabalham na mulher E... E embaixo, terminando embaixo Ela precisa só entrar na passada de Adorado Vamos! Aí, embaixo Tem que terminar o trabalho Aí, ó! Sempre embaixo Tem que terminar esse direto no lado Sempre na barriga Aí, ó! Aí! Fechadinho e trabalho Fechadinho Aí, ó! Agora não vai mais Aí, ó! Fechou! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Voltou, voltou! Desceu na barriga Vai quieta, vai quieta Vai quieta, vai quieta Desceu na barriga, sai ArteIA Assim, ai supercorro que você mais curtiu Aí, ó! Desceu na barriga Vaiker Mas seguindo a barriga Aí, depois Segura, segura Aí, aqui Tem que iniciar Aí embaixo 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 Aplausos Vai nascer o cara! Vai nascer o cara! Pode ir! Tira ela! Aí! Você toma a pé? Vai nascer o cara! Vai nascer o cara! Boa! Opa! Opa! Que calor! Vai nascer o cara! Vai nascer o cara! Boa! Boa! Bora! Boa! Boa! Vamos! Boa! 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 e aí e aí E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai. Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Segura ela aí, não deixa ela na parte dele. E aí, vai. Aí, vai. Aí, trabalhe mais. Tem caixa de rolo aqui demais. Ela tá ligando, entendeu? Traz lá e lá. Aí, aí. Só que aí, só que aí, só que aí. Fechou, fechou. Tem o outro aí, tem o outro aí. Fechou, né? Não arreda mais lá. Segura ela aí, segura ela aí. E aí, só que aí. Trabalha, trabalha. Segura ela aí, trabalha. Segura ela lá e trabalha. Segura ela aí, ó. Você vai lá aí. Segura ela lá. Aí, ó. Segura ela aí. Vai lá, sim. Vai lá, sim. Vai lá, sim. Vai lá. Isso é jogador, você tá com o ombro. Vai lá, sim. Descura ela lá. Vale, vai lá. Descura ela lá também. Descura ela aí, desano que passa. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó. Muito bom, garoto! Muito bom! É isso! Vem! Acredito! Cauta! Porra! Agora, como é que tá bom? Que duva! Cavalei! Aí! Vai! Aiclo! Opa, opa! movimenta, movimenta movimenta movimenta, tá certo joga a perna, parouca ai, ai, ai ai, ai ai, ai olha aqui 1, 2, 3 montagem protetora gente tá no dano desescorre desescorre ai, ai ai, ai trabalha o mesmo trabalha o mesmo ai 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 que ai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL